Galera, antes de assistir esse vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês entrarem aqui na minha página do canal, clicar em inscrever-se, logo após clicar-se nesse sininho aqui bem do lado, quando aparecesse essa telinha, clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, dê um clique em clique em salvar, e beleza, assim você será notificado de todos os vídeos aqui que eu postar aqui no canal, não perderá nenhum, porque ultimamente o Youtube tá meio bugado e não tá mandando vídeo pra todo mundo. Isso serve tanto pra PC ou pra celular. É só isso e espero que goste desse vídeo. Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkerCraftKey, trouxe mais vídeos, seguinte galera, como vocês podem ver né, estou aqui na mais uma partidinha da SkyWars, e hoje galera, eu quero apresentar um top 5 servidores para SkyWars galera. Bom galerinha, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim tá pessoal, apresentando seus servidores, é só deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok galera? Não apenas se inscreva, mas acompanha vídeos aqui no canal. E seguinte galera, primeiramente eu vou apresentar esse primeiro servidor aqui pra vocês, o nome dele é EdenCraft galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma partida em cada servidor, pra você ver como é que é, e já volto. Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver, é o seguinte pessoal, esse servidor aqui é bom, que tem um mecanismo muito legal galera. Se você vir aqui em opções, clicar aqui em vote para o baú, aí aqui você pode votar né, pro baú que você quiser, tem baú básico, normal e OP. Galera, o OP é o melhor né, o normal vem itens normais e o básico vem itens básicos, com uma armadura de couro e essa parada assim. Como todo mundo tá votando o baú OP, que é o melhor que tem, com os melhores itens eu vou votar também né. E é isso galera, já vai iniciar, lembrando que eu vou deixar o IP desse servidor aqui na descrição tá pessoal, o nome desse servidor aqui é EdenCraft né, e eu vou jogar uma partida nele, espero que gostem. E como vocês podem ver aqui ó, já veio itens bons, eu tô com aqui uma espada de pedra com afiação 5 galera, ela dá 11 de dano né, e é isso tá. Vamos pegar o outro baú aqui né, que tem aqui em algum lugar, meu Deus, ah, nem precisava eu ter dado voltão né, mas beleza. Vamos pegar aqui as coisas de boa aqui já ó, ótimo, a gente já veste aqui nossas coisinhas, a gente já rusha pro fish galera, a gente já ganhou uma enderpill aqui, a gente pega essa maçã aqui né, pra gente não morrer fácil, e é isso. Caraca velho, sério que eu, que eu coisei no meio da T? Tá, mas enfim, vamos subir aqui de boa, e ver se tem itens bons aqui em cima né, de boa, ótimo, a gente vê galera, caraca calma aí, vamos ver se, caraca, será que já tem maluco aqui em cima já, eu acho que já tem galera. Tá, se tiveram não tem problema não, tá, a gente pega as coisas aqui de boa, só item OP galera, só item da hora, legal, e é isso tá, vou pegar aqui as coisas que eu preciso, não vou pegar todas as coisas não, porque senão meu inventário vai ficar muito cheio né, e é isso tá, vamos pegar esse capacete aqui que é melhor que esse aqui que eu tô né, tem peitoral aqui também que é melhor que esse que eu tô também, ótimo, calça também aqui ó, beleza, acho que a gente já tá fortinho galera, eu já tenho maluco aqui que já vai morrer também ó, beleza, marie parceiro, marie parceiro, Aceita a morte, só aceita velho, tá, enfim, vamos matar aquele maluco ali também galera, vamos ver se a gente consegue chegar ali né, de boa, ah, eu acho que não galera, não conseguimos chegar, mas não tem problema não, a gente sobe aqui de boa, beleza, vamos subir, ótimo, indiana vem aqui, já pega a nossa espadinha de boa, beleza, ai meu Deus, caraca o maluco já tá tentando me combar galera, meu Deus, caraca velho, o maluco quase que me mata galera, tá, aqui não tentei nada de tão bom assim, na verdade tem coisa boa né, mas, mas não vai me servir agora, E enfim, tá, vamos tentar matar esse maluco aqui de boa, beleza, já morre, já parceiro, já morre, já morre, beleza galera, conseguimos matar mais um né, de boa, e é basicamente isso, tá, ah, vamos subir aqui, caraca velho, essas torres aqui tem como a gente quebrar galera, se caso tiver algum maluco aqui em cima também, a gente vem dar uma flechada aqui ó, algo do tipo, a gente pode matar eles de boa né, tá pessoal, agora só falta só mais, mais dois malucos né, a gente mata mais dois malucos, vou pegar esse enderpeel, nossa, eu tenho dez enderpeel meu Deus, tá, mas o ruim agora vai saber onde estão os malucos né, galera, Caraca, cadê esses caras velho, tá, pega esse enderpeel também, ué, porque eu não tô querendo pegar, sei lá, vai saber, mas enfim, cadê esses caras velho, meu Deus, cadê esses caras, caraca galera, não tô conseguindo enxergar eles velho, na moral, galera, vou, 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 vou ali pra cima e ver se eu consigo achar eles, tá, hum, é, tem maluco bem ali galera, ó, a gente já mata ele aqui já ó, de boa já, beleza, ai meu Deus, caraca, estourou tudo galera, vou comer a maçã aqui, vou ali pra baixo matar ele, Será que ele morreu, ah não, ele já morreu já, tá galera, aqui, só tem aquele último maluco lá, vou tentar ir lá e matar ele, pessoal, beleza né, de boa, ótimo, caraca, o que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus do céu, vai, vai, vai galera, vamos ver se a gente consegue subir aqui né, beleza, conseguimos galera, beleza, vamos matar esse cara aqui de boa já, já morre parceiro, já morre né, caraca, parceiro, ai meu Deus, ele foi pra ali galera, meu Deus, eu vou tentar ir lá matar ele galera, vou conseguir, caraca velho, mano, esse cara aqui não quer morrer galera, meu Deus do céu, morre parceiro, morre parceiro, morre parceiro, morre, 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 Parceiro, vamos ver quem vai morrer primeiro? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Eu acho que não vamos morrer primeiro que tu não, hein? Bom, acho que vamos ganhar, galera. Ganhamos. É isso aí, galera. Ganhamos, GG e a nós. Bom, pessoal, agora eu vou pro próximo serve aqui mostrar pra vocês o próximo serve. E espero que tenham gostado dessa partida. Que bom que a gente ganhou, né? Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês reparem, é o seguinte, pessoal. Já consegui entrar aqui numa partida, pessoal. Esse mapa aqui é legal, porque ele vai meio que se formando, né? E é isso, galera. Caraca, velho. Olha o barulho do dragão, galera. Caraca, barulho alto, velho. Mas, enfim, é maneiro, galera, que tipo, o mapa vai meio que se formando, né? Agora não deu pra mostrar pra vocês, porque... Porque eu fui o penúltimo entrar na partida, né? E é isso, galera. Mas quando vocês jogarem aqui, vocês vão perceber que ele vai meio que se formando. Eu achei bem da hora, bem legal. Como se fosse se construindo ou algo do tipo. É isso, galera. Vamos tentar roxar pro Fist agora de boa, né? Pra gente conseguir pegar as paradas de lá. Ótimo, sem largar o Shift. Então, tomara que ninguém me acerta, ninguém me acerta, ninguém me acerta, ninguém me acerta. Ninguém vai me acertar, meu Deus. Meu Deus, estamos chegando, galera. Meu Deus, chegamos. Beleza, galera. Chegamos aqui de boa, né? Na real, acho que ia me matar. Mas enfim, acabou que conseguimos, né? Tá, vamos subindo aqui de boa, galera, já. Vamos subir, escalar essa planta gigante, né? Basicamente isso. Aqui, a gente já pegou um petoral aqui já, galera? Vamos subindo. Tem um monte de baú pelo caminho, pessoal. Beleza, né? Caraca, o maluco se jogou lá de cima. Ah, é. Eu acho que esse servidor aqui você não toma dano de queda, não, galera. Ou toma, sei lá. Mas enfim. Tá, vamos continuar subindo aqui. A gente pegando os melhores itens, né? De boa. Eu acho que aquele cara conseguiu subir aqui com o enderpeel, galera. Ele deve ter vindo do enderpeel no bolo dele. Deu sorte. Tá, agora eu vou pegar essas coisas aqui, ó. Beleza, espada de ferro. Isso é muito bom. Ótimo. A gente coloca a nossa botinha aqui, ó. Pega essa espada de ferro, coloca aqui já, de boa. Ótimo. O ruim é que agora tá a noite aqui, galera. Mas enfim, isso não vai atrapalhar a gente, não. Tá, deixa eu pegar essas coisas aqui também. Beleza. Eu vou sair pegando tudo, galera. Que aí quer pro pessoal não pegar e... E a gente pode jogar fora esses itens aqui, ó. Que a gente não vai precisar. Porque aí pelo menos o pessoal não pega, galera. Tá, vamos jogar essas coisas aqui de boa. Tem que ter cuidado pra não... Pra não jogar com a coisa que eu vou precisar, né? Beleza. Acho que é o suficiente já, galera. Agora a gente pode sair matando o pessoal, né? Aqui de boa. Beleza. Tem um arco aqui. Comida. Ótimo. Pra que dois plecos de pedra aqui? Tá, agora vamos lá embaixo matar o pessoal, galera. Matar a galera toda. Ótimo. O pessoal já tá se matando ali, já. Já vou matar esse maluco aqui, já. Já morre, parceiro. Já morre, parceiro. Já morre. Parceiro. Ih, parceiro. Ih, o babucano tá tomando dano. Meu Deus do céu. Aquele cara não tá tomando dano, galera. Aquele cara... Meu Deus do céu. O que é isso, velho? Caraca, galera. Não sei nem o que aconteceu aqui, velho. Meu Deus do céu. Não sei nem o que eu fiquei batendo no maluco e ele não tomava dano. Caraca, velho. Que estranho, galera. Mas, enfim. Vamos pro próximo server. Beleza, galera. Voltei aqui, né? E seguinte, pessoal. Esse servidor aqui, o nome dele é Omega Craft, tá, pessoal? Ele é um servidor muito, mas muito, mas muito da hora mesmo. É apropriado original que nem os outros, ok, galera? E também, galera. Esse servidor aqui eu acho legal porque ele tem alguns mapas que são do Hypixel e do MC Central, galera. Pra quem conhece esse servidor. Eu vou jogar uma partidinha aqui e já volto. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, é o seguinte, galera. Já tá iniciando aqui a partida, né? E vamos ver se a gente consegue ganhar, pessoal. Olha, como vocês podem ver, pessoal. Olha como é que é os mapas dele. Os mapas desse servidor é muito bonito. Muito bonito mesmo. E eu, de vez em quando, eu jogo aqui, né? E é isso, galera. Beleza, né? Vamos pegar as nossas coisas aqui no baú de boa. Ótimo. Beleza. Aqui, ó. A gente pega essas paradas aqui. Beleza. Eu acho que ainda dá pra gente pegar as coisas aqui de baixo também. Aqui, ó. O baú fica aqui. E é isso. O ruim desse servidor, galera, é que de vez em quando vem muita coisa repetida, tá ligado? Aí isso meio que atrapalha, mas... Enfim. Atrapalha não, deixa o inventário cheio. Aí fica ruim pra nós. Tá. Aqui não tem capacete, né? Infelizmente. Pô, eu não peguei a espada. Caraca, achei que tinha pegado a espada. Tá. É. Infelizmente não tem capacete, né? Mas tem essa parada aqui. Pegar essa maçã aqui também. Eu acho que é só isso que a gente precisa, galera. A gente pode dar aquela ruxada aqui de boa. Aquela ruxadinha marota. Como sempre. Beleza. A gente vai fazendo o caminho aqui. Já ruxa. Já tenta matar alguns players. Vou colocar essa espada aqui porque eu me dou bem melhor com a espada aqui. Que qualquer coisa é só utilizar a tecla de atalho que eu já ganho, galera. Aqui, ó. Vamos ver se a gente tem coisa aqui. Boa aqui nesse baú, né? É. Parece que nada é de tão bom. Eu vou pegar as melhores coisas desse baú. Só pro pessoal não pegar pra ele não ficar forte, tá ligado? Tem que ser esperto, parceiro. Mas enfim. Tá. Vou comer a maçãzinha aqui só pra, né? Eu tô tentando maçã. Tô cheio de maçã. Não vai fazer falta não, galera. Tá. Tem mais nove players na partida, pessoal. Só que agora vai ser difícil achar eles, né? Aqui. Eles estão ali, ó. Já vou sair aí tentando matar os caras. Ai, meu Deus. Caraca. Que que foi isso? Meu Deus do céu. Galera, que que foi isso, mano? Que que foi isso, velho? Vou tentar matar esse maluco aqui agora, galera. Morre, morre, parceiro. Morre, parceiro. Morre, morre. Morre, parceiro. Morre. Meu Deus. Esse maluco aqui. Caraca, galera. Ele tá muito forte. Caraca. Eu acho que o maluco era hack, galera. Vocês serviram? Ele tava voando, velho. Que doideira. Mas, bom, galera. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado desse servidor também, tá, pessoal? O nome dele é Omegacraft, né? Como eu já havia dito. Vou deixar o IP dele na descrição junto com os outros. É basicamente isso. Vamos pra próxima. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver. É o seguinte, pessoal. O nome desse servidor aqui é Bigland, tá, pessoal? Vou jogar uma partida aqui. Espero que gostem. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver. Caraca, galera. Olha esse mapa. Caraca, parece com aquele outro, velho. Que eu joguei no outro servidor. Que doideira. Mas, enfim, galera. Se você clicar aqui e clicar nesse diamantezinho, aí você pode escolher pro tipo de mal que você quer, tá, pessoal? Que nem o primeiro servidor. E é isso, né? Caraca, velho. O mesmo mapa mesmo aqui daquela planta, galera. Mas, enfim. Tá, falta dois segundos pra iniciar, né? Um segundo. E beleza. Iniciou aqui de boa. Vamos a gente pegar as coisas aqui, ó. Ótimo. Pegar essa espada aqui também. Beleza. Essa maçã. E é isso, né? Tá, vamos pegar essas coisas aqui também. Beleza. E é isso, galera. Vamos vestir aqui, né? Nossas coisas. Beleza. Vamos pegar essa enderpeel aqui, né? Pra gente já chegar lá de boa no fist. Beleza. Espero que ninguém tenha chegado aqui, né? Obviamente. E é isso, galera? Tá, vamos comer a maçã aqui pra eu já ficar como? Pra ficar esperto, né? Colocar essa calça aqui. Beleza. E é só isso, galera. Vou subir aqui pra tentar... Meu Deus. Já tem maluco aqui já, galera. Meu Deus. Caraca, cadê o maluco? Meu Deus. Caraca, velho. Tem uns malucos aqui muito doidos, galera. Meu Deus do céu. Morre, parceiro. Parceiro, morre, parceiro. Morre, parceiro. Caraca, os malucos são doidos, galera. Os malucos aqui tão doidos. Ele não quer morrer. Beleza, galera. Eu matei. Caraca, velho. Olha o meu life, galera. Quase que eu morro, velho. Meu Deus. Caraca, mas um pouquinho eu morri. Mano, o que foi isso? Tá, mas vamos subir aqui, pessoal. E tentar ir pegando os itens, né? Porque conforme a gente vai subindo, vai vindo um monte de itens. O bom é que esse servidor tem... Ai, meu Deus. Caraca, velho. Já tem maluco aqui. Já, meu Deus. Já joga a DP aqui. Caraca, me salvei. Me salvei. Me salvei. Não sei como, galera, mas me salvei. Caraca, galera. Meu Deus. Coloca o bloco aqui. Coloca o bloco. Meu Deus. Caraca, velho. Chega de bugar. Parou, parou. Parou o bug. Caraca, galera. Caraca. O que eu fiz agora, mano? Eu gastei todas as minhas enderpeel e acabei me salvando, galera. Que sorte, velho. Isso aí tá atacando que nem doido. Achei que ia morrer. Mas, enfim. Consegui me salvar, né? E vamos ver se a gente consegue matar os malucos, galera. Caraca, você é louco, velho. Mano. O que foi isso? Mas, enfim. Vamos tentar roxar, galera. E matar o último maluco. Mano, se eu ganhar essa partida aqui, vai ser muito épico, velho. Caraca, eu era pra tá morto e eu consegui chegar aqui de volta, velho. Que que é isso, mano? Tá, eu precisava de um peitoral, galera. Acho que não vou conseguir um peitoral aqui, não. Tá, acho que eu vou ter que subir mesmo, né? De boa. E é isso, né? Esse é o esquema. Ai, meu Deus. Aquele maluco aí já tá vindo, galera. Meu Deus do céu. Ai, galera. Não vai ter jeito. Acho que eu vou morrer. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Não tem jeito. Caraca, de dor ruim. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver. E, galera, eu tô aqui no próximo servidor, né? E, pessoal, eu queria saber por que tá todo mundo com a cabobra na cabeça e não tô, velho. Ah, mano. Tô triste. Eu também queria ficar com a cabobra na cabeça. Mas, enfim, galera. Esse servidor aqui é muito bom, galera. É um dos melhores servidores que tem, galera. Pelo menos na minha opinião, né? Pessoal, esse servidor aqui é muito parecido com o servidor aí que é a gestapa original, né? Porque o nome dele é Hypixel. A gente pode dizer que isso aqui é um Hypixel pirata, pessoal. A galera que é inscrito no meu canal já sabe, né? Que eu só trago vídeo aqui nesse servidor. Ou melhor, a maioria dos vídeos aqui é meu, do canal, nesse servidor. E é isso, galera. Eu vou entrar aqui numa partida e espero que gostem, né? Se você ainda não conhecer. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal, consegui entrar aqui numa partida. E, pessoal, o motivo de eu gostar mais desse servidor aqui do que dos outros, pessoal, É porque, tipo assim, os outros servidores tem mania de colocar muito item bosta no seu baú, tá ligado? De vez em quando não é nem os itens que você precisa, galera. Ah, e aí de vez em quando fica faltando uma armadura, uma espada ou algo do tipo. Galera, eu já vi servidor até que fica faltando espada, galera. Você tem que ficar craftando uma espada e tal, galera. Eu não sei vocês, mas eu não gosto desse tipo de servidor assim, não. E aí esse aqui não. Esse aqui já te dá uma formadeira completa e os itens que você mais precisa, galera. E também pelo estilo do mapa dele, né? Que é muito parecido com o Hypixel. E eu gosto desse estilo de mapa assim, galera. Mapa grande assim e tal. E é isso, galera. Tá, agora eu vou pegar essas coisas aqui de boa, né? Beleza. Vou me concentrar um pouco mais no jogo, porque senão eu vou acabar morrendo aqui, né? Beleza, galera? A gente tá com essa porção aqui na gente. Dá uma olhada pra trás pra ver se os malucos não tão vindo. Beleza, já dá aquela rachada aqui, ó. Beleza, já vem aqui já. Já pega todos os itens do baú. Deixa na dica de nada pra ninguém, galera. Beleza. A gente pega aqui desse baú aqui também, ó. Ótimo. Beleza, a gente vem aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. Beleza, galera. Agora é só a gente matar os malucos de boa, né? Beleza. A gente fica acertando flash neles aqui, ó. Beleza. A gente já vai pra eles, ó. Já mata esse maluco aqui já. Meu Deus do céu. Caraca, morre, parceiro. Morre, 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 morre. Beleza, galera. Matou o maluco de boa, né? Caraca, eu tenho maçã aqui. Eu já vou comer essa maçã pra ficar já como esperto. Eu coloquei essa água aqui. Não sei pra quê, meu Deus do céu. Tá, agora eu vou voltar pra ali, galera. E eu ia matar aquele maluco que acabou de chegar ali, né? De boa. Beleza. Beleza, galera. Agora eu vou matar esse maluco aqui de boa já, ó. Meu Deus do céu. Vai ser combado já, parceiro? Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Morre, parceiro. Caraca, velho. Que isso? Foi difícil, hein? Tá. É. É. O maluco não tinha nada de bom, né? Mas, enfim. Vamos colocar esse aqui. Ele tinha uma porção ou não. Eu já tinha, eu não tinha visto. Tá. Agora eu vou matar os outros malucos, galera. Porque eu quero ganhar logo essa partida pra finalizar esse vídeo de boa, né? Tá. Só que o difícil vai ser achar os malucos, galera. Caraca, onde estão esses caras, velho? Será que tem cara ali? Ah, não. Tem um cara ali, galera. Eu vou ali buscar ele. Meu Deus do céu. Eu já mato ele aqui já. Meu Deus. Caraca, velho. Tô conseguindo enxergar o maluco, galera. Meu Deus. Tá com a espada de fogo. Meu Deus do céu. Parceiro, morre, parceiro, morre. Beleza, galera. Matei o maluco de boa, né? Agora, meu Deus. Caraca, velho. Pega esse balde. Pega esse balde. Meu Deus. Apaga esse fogo. Meu Deus. Eu dropei a maçã. Caraca, velho. Eu sou maluco, eu. Caraca, velho. Pega a maçã, TG. Isso. Não pode ficar sem maçã, não, meu parceiro. Caraca. Que doideira, galera. Tá, pessoal. Agora só falta o maluco. Só falta o maluco pra gente ganhar essa partida, né? Vou pegar essa espada de fogo desse cara. Já vou vir aqui pro fist já. E agora eu vou procurar esse último maluco, galera. É, o último maluco parece que tá logo ali. Então eu vou ali matar ele logo e finalizar esse vídeo, galera. Beleza. Meu Deus. Ah, meu Deus. Logo agora você vai começar a lagar. Meu Deus do céu. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Caraca, morre logo, parceiro. Beleza, galera. Ganhamos. GG é nóis. Bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado desses servidores, tá, galera? Se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, galera? Não apenas se inscreva, mas acompanha os vídeos aqui do canal. São vídeos diários aí, tá, pessoal? Então, não perca. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!